Olá família querida, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje mais uma receitinha bem gostosa, bem fácil, como todas as nossas receitas. Hoje eu vou ensinar para vocês uma sobremesa bem fácil, para qualquer dia da semana, principalmente para descomplicar o seu final de semana, não quer passar muito tempo na cozinha. Hoje eu vou ensinar com pouquinha coisa, pudim de coco, tá bom? Então atenção aí aos ingredientes, o modo de preparo, bateu no liquidificador, levou para a forma, forno, prontinho, tá bom? Então bora! Pessoal, então eu tenho uma lata de leite condensado, 200 ml de leite de coco, 4 ovos, 200 ml de leite, meia xícara de coco ralado e coco para decorar. Tanto o para decorar quanto o outro, eu estou usando o coco fresco. Forma média, com furo no meio, já fiz o caramelo, tá? Depois eu vou ensinar vocês a fazer caramelo, mas aqui eu já adiantei bastante, tá bom? Então vamos embora, gente, vamos trabalhar! Então a primeira coisa que nós vamos fazer é, eu vou bater no liquidificador o leite e os ovos, tá? Vamos bater isso bem. Bati da nossa misturinha, agora nós vamos acrescentar o restante dos ingredientes, né? Nós vamos acrescentar o leite de coco, o leite condensado, O coco para decoração é depois do pudim pronto, tá, gente? Então nós não vamos usar ele agora, só depois de frio. E o coco ralado, nós vamos fazer o quê? Nós vamos reservar e vamos bater ele, depois que a gente bater esse aqui, só para misturar na massa do nosso pudim. Agora esse aqui a gente bate também, por aí uns 3 minutinhos no máximo. Feito isso, agora a gente acrescenta o coco que já está ralado. Então, aqui, gente, ó, a gente pulsa somente para misturar na massa, tá? Listo! Olha aí, gente! Pessoal, agora a gente vai levar, né, na forma aqui que já está com o caramelo. Isso aqui nós vamos levar em banho-maria, tá? Eu não estou com a forma aqui agora, mas banho-maria, forno, 180 a 200 graus, aproximadamente uma hora. Como eu quero esse pudim com furinho, eu vou tampar ele com o papel alumínio. Se você quer o seu pudim liso, deixe ele aberto, tá? Aqui, ó, vou tampar e forno. O teste para saber se o seu pudim está pronto, você espeta um palitinho ou a ponta da faca, se saiu limpo, está pronto o seu pudim, tá? Pessoal, descansou o nosso pudim, né? Deixei na geladeira de ontem para hoje, para ele ficar frio, né? Como eu deixei na geladeira, a calda costuma endurecer um pouco, eu coloquei uns minutinhos no fogão, tá? Uns minutinhos não, cerca assim de uns 50 segundos, tá? Só para derreter a calda do fundo para a gente desenformar. Olha só! Aqui, ó! Agora, hora de desenformar. Olha só, gente! Olha o nosso pudim! Olha que lindo! Olha que maravilha, gente! Agora, o jeito é provar, né? Vê essa maravilha! Coisa linda! Vamos cortar, né, gente? Vamos cortar para ver. Olha só! Gente, eu vou provar um pedaço pequeno, porque... Eu já não sou muito de doce e de manhã, piorou. Olha só! Então, agora é só saborear a sua sobremesa. Vocês viram como é fácil? Pois é! Gente, olha isso aqui. Ficou bem com os furinhos que eu falei para vocês. Se você tampa, ele vai ficar com um furinho, tá? Se você quer ele liso, não tampe com papel alumínio. Ó! Pessoal, muito bom! Façam essa receita em casa, vocês não vão se arrepender, ok? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijos! Fiquem com Deus! Tchau! Tchau! Tchau!